E nada temer, senão o correr no lugar Nada a fazer, senão esquecer o medo Abrir o peito a força no mar por um Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai, sonhando demais Aonde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir É o cansador de mim É o cansador de mim